Olá leitores do Pedal Maniacs, aqui é Thiago Kerser e hoje eu venho trazer o review do pedal BC2, o Combo Drive da renomada empresa Boss. O pedal reúne várias características dos amplificadores da série AC30 da Vox, tornando esse pedal uma verdadeira máquina de timbres, indo de um clássico timbre cristalino, passando pelas encorpadas levadas de um bom crunch, até soar como um overdrive clássico cheio de sustain para arrebentar em qualquer solo. Esse pedal soa muito bem para tocar bandas que vão desde Arctic Monkeys, Foo Fighters até o bom e velho Jeff Beck. Suas configurações trazem um Knob de level, que é um diferencial desse pedal, pois conflui com regulagens de equalização que ajudam a criar o seu timbre instantaneamente. O Knob Bass fornece controles de graves, o Knob Treble fornece controles de agudos e por fim o Knob Sound, que permite acertar 3 parâmetros com suaves transições, aumentando ainda mais as possibilidades de timbragens, com as posições Clean, Crunch e Drive. Esse pedal da Boss é uma excelente opção para quem está em dúvida de qual overdrive comprar devido às várias possibilidades de timbragem. Saiba um pouco mais do pedal Combo Drive da Boss. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.